O Senhor está conosco Quando nós somos convidados A entender Essa grande certeza De que o Senhor derruba todas as muralhas da nossa vida E que o Senhor nos convida a enxergar esse Cristo que vem Esse Cristo que nasce Esse Cristo que chega Na oração inicial da Santa Missa de hoje Nós Nos alegramos Quando nós nos enchemos de esperança Para que nós possamos contemplar com os nossos olhos A glória do Natal de Deus Essa glória meus irmãos e minhas irmãs Que a grande certeza do nascer de Deus Nas nossas vidas Nas nossas histórias Em nossos desertos Assim nós podemos dizer Há de nos mostrar como que o Senhor Cuida de cada um de nós A grande prova do amor de Deus Por cada um de nós Hoje Através do seu Evangelho Ele alcança os nossos corações O nosso Deus O nosso Deus O Deus de Jesus Cristo O Deus que abençoa os nossos primeiros pais no paraíso Ele é capaz de deixar as 99 ovelhas Por causa de mim Por causa de você Por causa de cada um de nós Existe prova de amor maior do que és Um Deus que é capaz de deixar o tudo Pelo tudo O tudo O que você significa para Deus O tudo que você é para Deus O tudo que Deus quer fazer na sua vida O tudo Na causa Pela qual O Cristo nasce e renasce Em nossas vidas Vivemos esse tempo bonito Celebrando a novena da Imaculada Celebrando a novena de Santa Luzia Que muitos começaram nesses dias Celebrando a novena do Natal Enriquecendo as nossas casas Com cores, com luzes, com brilhos Com os ornamentos próprios desse tempo A guirlanda A coroa A árvore de Natal Os símbolos natalinos A marca forte do presépio Tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs Vai mostrando para nós O carinho, o cuidado, o gelo A grande certeza A grande certeza de que ele nasce A grande certeza de que ele vem A grande certeza de que O deserto irá florir Padre Rodrigo Padre Rodrigo Mas como dizer isso com tanta certeza Padre Rodrigo Mas como dizer isso com tanta verdade Padre Rodrigo Mas como dizer isso com tanta graça Meus irmãos e minhas irmãs Meus irmãos e minhas irmãs Ele tem compaixão Ele tem compaixão de nós Nós não estamos nesse mundo Por consequência Nós somos frutos do amor de Deus Nós somos frutos desse amor de Deus Pensado por Deus Cada um de nós Entendermos essa verdade É entendermos que nós fazemos parte Deste rebanho O qual ele é o bom pastor